Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Ferroviário. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like. Hoje eu vim tratar sobre um assunto mais técnico com vocês. Ligado aí a questão de carga, de material rodante, também para o pessoal de logística é muito importante. São três conceitos, TARA, Lotação e PTB, ou Peso Bruto Total. O que é TARA quando se fala em ferrovia? Na verdade, esses três conceitos seguem basicamente a mesma lógica do transporte rodoviário. Então a gente simplesmente converte, ao invés de caminhões e etc, de variáveis, o VUC, a carreta, o bitrem e etc, ou trem-minhão, as demais variações, a gente faz a aplicação voltado para a nossa querida ferrovia. Então o TARA basicamente é o quê? É o peso do vagão sem carga. Também chamado aí de peso morto, muito chamado de peso morto. Por quê? Quando você está movimentando o vagão vazio, em tese você não está lucrando. Na prática você precisa rodar com ele vazio até o local de carregamento. Mas você não lucra com essa movimentação. Então muitas das vezes se leva a essa concepção chamada de peso morto. É um peso que é carregado sem você lucrar. Já a lotação é a quantidade de carga que esse determinado vagão vai comportar. A carga útil que esse vagão vai comportar dentro de um determinado ciclo de carga. Na verdade, fluxo de carga. Carga faz fluxo, vagão faz ciclo. Então há essa diferenciação aí. Então a lotação é a quantidade de carga útil que é comportada por esse determinado vagão aqui, independente do modelo que for. Aqui no caso a gente está usando um modelo gôndola para exemplificar. Está aqui carregando alguma coisa, não sei se está em cor de soja, talvez. E peso bruto total, o que é? É a soma da tara e da lotação. Então são os dois indicadores, tara e lotação, somados, dando assim o peso bruto total do vagão em questão. Quando você vai fazer uma métrica baseada em logística e baseada em lucro, você deve levar em consideração a lotação, baseada na carga útil, nosso TU, nossa tonelada útil. Porém, quando nós pegamos em padrões de manutenção de via permanente ou de material rodante, a gente tem que observar a tara, que é o vagão rodando vazio, e o peso bruto total, que é o vagão carregado. Então são duas forças diferentes que vão ser imprimidas na via permanente e nas partes, na infraestrutura do vagão, está certo? Então são as observâncias acerca dessa questão da manutenção, está bem? Ademais é isso, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo, deixe seu like, se inscreva e saudações ferroviárias!